Olá amigos da Masterfield, essa vez eu trouxe pra você essas facas aqui pequenas para o ramo pet Olha só que bacana Esse óculos aqui Aqui a gente tem a imitação de um band-aid Olha só que legalzinho E aqui é uma bota Pro natal, não tinha as cores corretas mas A gente improvisou aí, só pra demonstrar Todos os nossos contatos, inclusive atendimento WhatsApp estão logo abaixo do vídeo Se você gostou do vídeo não esquece de entrar no site Seguir a gente na nossa página oficial Canal do Youtube Instagram Que a gente sempre posta novidades